Nós nos reunimos com o sindicato, nos comunicamos com todos os nossos membros e membros. E depois de tudo isso, nós fazemos uma campanha também a nível internacional, o governo declarou que ele não continuou com a eliminação da lei 16-13, etc. Também nós reunimos com a fracção do parlamento, nós queremos uma boa decisão para o governo não continuar com ele, para, sobretudo, o direito de trabalhador, se uma lei funcionar e ter esse cambio para solucionar um problema, o bom nome é serra, se é, vai contra o direito de trabalhador e cria mais problemas. O último sindicato da reunião reuniu com o ministro de trabalho, e agora confirmar um dia mais que o governo não continua para eliminar a lei. E é que lamentável se está, que ele morra, que ele morra, que ele morra, que o governo se atende, que o governo se avisa, no caso do que o ministro Paul Cruz, o ministro não escutou, mas ela avisa que, se a intenção tem a queda para eliminar esse, ou pelo menos faz o cambio, e nós podemos atender em reunião com esse papo de um contrato de 8 alunos, nossa avisa, esse não está na discussão, o que sim nos comprometemos, mas com a nossa discussão, está em situação de desempleio, cerca de um grupo de trabalhadores, com a Robina, VF Plusers e Understand Trekkers. Para isso aqui, nós pedimos estudos, nós precisamos cifrar, nós precisamos o motivo, com o grupo que está desempleando, e baseado em isso aqui, nós damos nosso aporte. Tendo em conta que o governo, apesar de sua reunião, com tudo o que é seu lugar, mostra que ele continua com sua intenção, e também o donador de trabalho, para pensar aqui, não tem que nos quedarão nada mais, qual o Congresso acaba de aprovar, com nossa continuar, com nossa luta e nos mobilizar, nos gerar para qualquer situação, se nós, Mr. Biden, a acção mais forte, que menos nós continuamos, nós vamos fazer o nosso trabalhador, mais tanto possível, firme, com a nossa contra e intenção do governo aqui, não é? E qualquer segurança que nós temos com o governo, está em direção, não é? Porque está seguro com a nossa bem a acção. E nós está a evitar nossa reunião com o sindicato, e nós nos participamos, isso aí não está. Isso aí, nós o ministro Razi, nós o ministro Razi, é a confirmação, por certo, é carta que nós entregamos ao ministro, junto com outro sindicato, não é? Está para nos visar, com a liberdade, e a nota continuar com a eliminação da Lei 163, com o Razi por escrito. Até agora que nós não recebemos contesta. Então, tem a nossa carta, e você vai continuar com a luta, e você vai fortificar a lei. Exatamente, exatamente. Como fortificar? E que você vai comprobar a lei? Bueno, nós temos um dry book, não está também mencionado o detalhe, mas sim, nós o publicamos, entre outras cartas, que nós recebemos, e se ligamos para fora da rua, e nós o tratamos de verdade, para o governo reflexionar, e nós vermos uma série de dados para o governo, com a maneira como eu vou expressar, vou me separar para a boa palavra. Então, fazendo o que nós temos de compreender, a melhor queira agora para o governo desmentir, então, a melhor queira que a nossa base está de deal com dois governos ou com dois assuntos, um assunto tem. E essa aqui está a Lei 163x, que nós agora me sequeram, de parte do sindicato, e nós comprometemos mesmo com a boa parte, que a gente põe essa desempleada na trabalho.